Ok pessoal, está na hora de fazer uma segunda lista, a ver se vocês começam a entrar mais aqui nos debates, assim que antes de eu começar este vídeo, vocês deixem nos comentários quais é que são os vossos iniciais favoritos e o porquê, ok? Eu quero todos vocês a darem a vossa opinião, pensem um pouquinho e digam-me a vossa opinião, comentários é muito necessário e eu gosto de saber as vossas opiniões, eu quero vos conhecer um pouquinho mais, ok? A mesma maneira que vocês me conhecem com estes vídeos, depois eu fico a conhecer-vos também e assim temos um pequeno debate, se quiserem também mencionar quais é que vocês menos gostam, depois digam também nos comentários ou se quiserem fazer esta lista onde eu vou pôr aqui os meus iniciais favoritos, pois então vocês podem fazer a lista também e mandem-me a lista no comentário, podem-me mandar o link ou que não há problema que eu vou poder ver os links que vocês mandam nos comentários, então pronto, basicamente é isso pessoal, Então, bora lá começar aqui a lista de tiros de quais é que são os meus iniciais favoritos e os menos favoritos, pronto, então, ora, eu acho que aqui, começando logo, muito obviamente no primeiro, né, tipo, Charizard é o meu favorito, pronto, sim, sou mais um desse, o que é que tem? Problema? Não tens um problema? Não gostam do Charizard? Hã? Tens um problema com isso? Ok, estou a brincar, tipo, cada um tem a sua opinião, obviamente, Me dá-me igual se vocês não gostam do Charizard ou se acham que ele é lixo, me dá-me igual, eu gosto dele, então, é isso que me importa. Bom, temos o Charizard é o meu favorito, o Vinasaur, epá, eu vou ser sincero, para mim o Vinasaur, eu vou pô-lo como um ok, eu não acho que seja bom, Porque eu prefiro muito mais o Bulbasaur, gosto muito mais do Bulbasaur, mas, pronto, como é o que é estágio final, eu diria que ele é um ok, não sou, assim, grande fã, não digo que é tipo, Hum, gosto, bom ou algo assim, não é um ok, eu aceito, pronto, é pena que não é melhor. Blastoise, brutal, eu respeito muito o Blastoise, porquê? Porque o Blastoise, pronto, eu adorei ambos o Blastoise e o Charizard na primeira geração, Charizard ganha, porquê? Porque é um, tem o desenho de um dragão, eu gosto mais de dragões, então, é só mesmo por causa disso, Mas eu adoro o Blastoise, o Blastoise é brutal mesmo, então, merece estar no brutal. Meganium, epá, sinceramente, nunca me chamou muita atenção, não acho que seja grande coisa, eu vou pôr no meh, para mim é um meh, meh é tipo, é, ignora, pronto, mais ou menos assim, digamos, Não é algo que eu diga que não gosto, porque não posso dizer que não gosto dele, não consigo dizer isso, mas, também não acho que seja um ok, tipo, Vinasaur, Talvez pôr no meh, depois temos aqui o Typhlosion, opá, o Typhlosion tem que ir para o brutal, sinceramente, o Typhlosion, eu adoro o Typhlosion, Simplesmente usei, era o meu inicial na segunda geração, brutal, e gosto bastante, só pena que, nas animações do Sword e Shield, tiraram, não, não só no Sword e Shield, Mas do X e Y, tiraram-lhe o fogo, meu, porquê? Deixem-lhe o fogo ativo, é, suposto que ele tem o fogo ativo o tempo todo, então, deixa-lhe ter o fogo, meu, mas pronto, O que é que isso vai fazer? Nem nas lutas ele ativo o fogo, qual é triste? Depois temos o Feraligatr, que também vai para o brutal, gosto muito do Feraligatr, Feraligatr é brutal mesmo, pronto, adoro, Foi também um inicial que usei muito na segunda geração, porque eu usei a segunda geração muitas vezes, usei o Totodale várias vezes, achei brutal, E, simplesmente, adoro o design do, do crocodilo, brutal mesmo, então pronto, é isso. Sceptile, vamos pô-lo em brutal também, meu Deus, isto tem muitos brutais aqui, Sceptile, eu acho que gosto bastante do Sceptile, o Sceptile está mesmo muito, muito bom, Simplesmente, adoro o design, não foi o primeiro inicial que usei, o primeiro inicial que usei foi o Blaziken, Porque eu gosto de luz de fogo, mas vou pô-lo em brutal, tipo, eu acho que é o inicial de planta que eu mais gosto, Então para mim tem que estar mesmo no brutal, é muito brutal mesmo, eu recomito essa palavra muito, Mas é que eu adoro o Sceptile, e o Mega dele, sinceramente, era brutal, também. É muito bom, pronto, tem bastantes movimentos, é bom para competitivo, sinceramente, eu consigo usar, E acho interessante, pronto, é o Sceptile, é brutal, por causa do anime também. Ok, Blaziken, epá, este tem equipa brutal, e vai ficar por cima do Feraligatr e do Sceptile, Só porque é um inicial tipo fogo, usei bastante, e simplesmente adorei, na terceira geração, É o que dá mais problemas, ao jogares a terceira geração, faz o jogo um pouco mais complicado, Mas foi uma ótima experiência, adorei, Mega Blaziken, simplesmente, foi dos primeiros Megas a ser vistos, E tipo, perdi a cabeça, quando eu vi ele ganhar um Mega, meu, foi tipo, Oh meu Deus, o Mega Blaziken, o gajo é preto e vermelho, tipo, UAH, lindo, muito bom, mesmo muito bom. Swampert, vou pô-lo no GOST, vou pô-lo no GOST, eu gosto do Swampert, acho que é muito bom mesmo, Água Terra é um tipo brutal, e ele antes era meio estranho em sprites, Mas quando eu vi o modelo dele no X e Y, em 3D, tipo, simplesmente melhorou, ficou muito melhor. Este é daqueles Pokémons que eu acho que o 3D ajudou muito a melhorar o que é o aspecto dele, E a partir daí é um GOST, está provado, não é um brutal de tipo dos meus favoritos, Mas é um GOST, GOST dele, é bastante bom, não está nada mal. Tor Terra, vai ficar por baixo do Swampert, mas é um GOST também, gosto bastante do Tor Terra, O Tor Terra está brutal, mesmo, também, adoro, os iniciais da 4ª geração são todos brutais mesmo, Não brutal aqui na tier list, mas pronto, gosto de todos, e o Tor Terra é GOST, bastante bom, bastante bom. Temos o Infernape, 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 é pá, o Infernape tem que ir para os brutais, meu, O Infernape, Ai, o Infernape, Eu diria quase que, É pá, é que este gajo, tenho muita emoção com ele, Até por causa do anime e tudo, eu adorei o personagem no anime, Eu acho que fica por cima dos outros, Só do Blastoise é que não, porque o Blastoise, pronto, O valor sentimental desde criança, E respeito muito o Blastoise, junto com o Charizard, Então, eu diria que fica aqui o Infernape, Infernape é mesmo brutal, É demasiado bom em competitivo e tudo, No anime teve a melhor história possível na sua temporada, Simplesmente, Completo, é completo, Esse é um inicial muito completo mesmo, Então, adoro o Infernape, Fica ali no brutal, Com muito, Muito destaque, Mesmo, ali no brutal, Temos o Empolion, O Empolion, se calhar é o único da 4ª geração, Que eu diria que é um bom, É um bom, Não posso dizer que gosto, Não sei o que é no seu desenho, Que não me atrai assim do todo, Entendo que é um pinguim, Mas, É pá, pronto, é um bom, Não sou assim, Super fã dele, Mas, Gosto, Dele, Tipo, Então, eu diria que, Eu vou pôr num bom, Não gosto tanto dele, Como gosto do Swampert, E do Torterra, Mas gosto, Então, ainda está no bom, Digamos que, Pode entrar ali no bom, Serperior, Serperior, A ver, O que é que eu poderia fazer com o Serperior, Meu, Eu não faço ideia, Serperior, Se calhar, Eu acho que o Serperior, Está na mesma com o Empoleon, É um bom, Eu não desgosto, Do Serperior, Eu gosto dele, Até que há um design, Que não está nada mal, Tipo, Ninguém nunca se deu conta, Que aquilo era as mãos dele, Que ele tem atrás das costas, Não sei porquê, Eu sempre me dei conta, Por acaso, Que ele tem as mãos ali, E acho brutal, É tipo, Uma serpente, Que está com os braços assim, Para trás, Tipo, Ar importante, E gosto, Simplesmente, Embore, Eu vou pôr um gosto, Eu gosto do Embore, Talvez mais que o Torterra, Menos que o Swampert, Talvez, Mas eu gostei bastante do Embore, Mais uma vez, Um inicial que eu usei, Inicial de fogo, Sempre fui custo de fogo, O Embore foi bastante brutal, Na quinta geração, Gostei bastante, Gosto do desenho, Faz mesmo lembrar, Aquele personagem de anime, Que simplesmente, Dá morros, E destrói tudo, Então, Gosto bastante, Samurote, Eu acho que este, Vai ser o primeiro, Que eu vou pôr no, Por favor, Por favor, Porque, Literalmente, Eu adoro, Do what, Ok, É para vocês terem uma noção, Eu adoro, O Oshawa e o Do what, Mas eu não entendo, O que é que fizeram, Com a última evolução, Eu não entendo, É um Samurai, Por que é que, É um animal, A quatro patas, Eu não entendo, Eles podiam ter feito, Qualquer outra coisa, Que seria muito mais brutal, Tipo, Tantos danos humanoides, Nos iniciais, Tudo, E de repente, Num Samurai, Fazem ele ficar, Um, Animal, A quatro patas, Eu simplesmente, Não consigo entender, E não gosto, Não consigo gostar, Do Samurote, Simplesmente, É daqueles que é mesmo, Um por favor, O que é que fizeram, Com isto, Por favor, Então, Fica mesmo, Abaixo na lista, E, Chestnut, É pá, Eu, Chestnut, Sinceramente, Eu vou pôr, Não gosto, Não sou mesmo, Fã do Chestnut, Sinceramente, Gostei muito, Do Chespin, Desenho inicial, Está brutal, O Chespin, Eu gostei, Do Chespin, O Quilladin, Estragaram logo, Tudo ali, E este último, Para mim, Diretamente, Viram, É, Tipo, Não, Não consigo, Gostar disto, Para nada, Para mim, É pior, Que o Meganeum, Em design, Prefiro muito, Mais um design, Tipo, Meganeum, Apesar de ser um me, Que é tipo, Dá-me igual, Do que isto, Sinceramente, Del Fox, Também, Não sou grande fã, Do Del Fox, Menos que o Chestnut, Del Fox, Para mim, Também, Estragaram bastante, Prontos, Desenho humanoide, Nestes dois, Quando, Estes dois, Se calhar, Deviam ter sido, Menos humanoides, E este, Que devia ter sido, Mais humanoide, Foi, Menos, Tipo, Tudo ao contrário, Tudo ao contrário, Prontos, Eu aqui, Simplesmente, Não, Não entendo, Prontos, Não entendi, Greninja, Epá, Greninja, É tipo, Brutal, Aqui em cima, Junto com o Infernape, Adorei, Greninja, Está brutal, Este sim, É um ninja, E tem desenho humanoide, Faz sentido, É um ninja, Agora, Os outros, Epá, Este é, Suposto de ser um mago, Um wizard, Mas tipo, Não sei meu, É uma raposa, Ao mesmo tempo, Então é tipo, Uma raposa, Com duas, Em duas patas, A usar uma varinha, Tipo, Não, Não consigo aceitar, E o chestnut, Simplesmente, Não sei o que é, Que não consigo gostar dele, É um desenho, Parece demasiado, Simplístico, E demasiado, Blend, Tipo, Então não consigo gostar deles, Como gosto do Greninja, O Greninja, Simplesmente encaixa, Uma ram, Desenho humanoide, Com, Que é um ninja, Já está, Simplesmente, Está brutal, Foi muito bem executado, O Greninja, Decidueye, Vamos por, O Decidueye, Num gosto, Eu gosto, Decidueye, Não diria que é um brutal, Mas gosto, Gosto, Eu aceito, Bastante o Decidueye, Nada mal, Ensinore, Também, Acho que é um gosto, Não sei se é mais que o Decidueye, Talvez seja a mais, Por ser o inicial de fogo, Foi o que eu usei, E gostei, Prontos, Gostei, Mas, Teria preferido, Se calhar, Outro tipo de desenho, Estava a esperar mais, De algo que acabasse, Tipo um Luxray, Tipo fogo, Uma coisa assim, Mas pronto, É um lutador de wrestling, No fim, É, Questionável, Talvez, Talvez, Ele se calhar, Não é tanto um gosto, Talvez, Ele é mais um bom, Para mim, Sim, Eu vou pôr-lhe um bom, Ele consegue ser um bom, Melhor que estes dois, Mas, É, Não é exatamente dizer que eu gosto, Tem bastante que eu, Não sei o que sentir, Então é um bom, Põe-lhe um bom, Primarina, Epá, Primarina, E não é por ser um desenho, Mais afeminado, Eu isso a mim, Dá-me igual, É que simplesmente, Não gosto do desenho, Como está feita a Primarina, Tipo, Podia ter sido mais elegante, Temos coisas como a Milotic, E depois eles dão-nos isto, Eu simplesmente, Não consigo gostar da Primarina, Não sei, Não sei, Simplesmente, Não consigo gostar disto, Então, Vai ficar ali no não gosto, Mais abaixo do todo, Simplesmente, Não consigo gostar, Da Primarina, Ah, Rila Boom, Epá, O Rila Boom, Ele é tão simples, É tipo, Deram-lhe um instrumento, A bateria, Mas tipo, É tão estranho ver ele, Com uma bateria e tudo, Mas ao mesmo tempo, Até que mais ou menos, Aceito, Então é um me, Eu vou pôr um me, Para mim, Acho que está bem, Até pior que o meganium, Este, É um ok, Mas não melhor que o Vinasaur, Prefiro o Vinasaur a ele, Não sei, Não sou grande fã, Do desenho, Também acho que é demasiado simples, Não tem assim, Nada que se destaque para mim, É tipo, Ah, Um jogador de futebol, Hum, Ok, Tipo, Não sei bem o que dizer, E o Intelion, O Intelion eu também não gosto, Sinceramente, Não consigo gostar do Intelion, Não posso dizer que gosto do Intelion, O Intelion para mim, Não está assim, Nada do outro mundo, E o interessante destes iniciais, Da oitava geração, É que eu gostei do desenho inicial, De todos, Ao princípio, É a primeira forma, Tinha grandes expectativas, E de repente, Mostraram isto, E foi tipo, Hum, Tipo, Não, Simplesmente não, E até vendo aqui, De lado a lado, Dá para ver como eles variaram, Muito, O que é o estilo dos pokémons, Tipo, Eu prefiro o estilo antigo, O estilo que temos agora, Sinceramente, Mas pronto, Isso é porque eu já sou, Se calhar mais velho, Já jogo há mais tempo, Não sei, Mas, Eu acho que encaixava muito mais para o pokémons, O estilo antigo, E, Basicamente, Esta é a minha tier list, Pronto, Esta está feita, Estou bem satisfeito, Acho que dá para representar bem, Quais é que eu gosto, E não gosto, E, É isso, Agora, É o vosso turno, Vocês digam-me, Nos comentários, Como eu disse ao princípio, Quais é que vocês gostam mais, Quais é que vocês gostam menos, Façam a vossa própria lista, Se quiserem partilhem, Já que dá para fazer aqui o save, Download, Aqui de baixo, Estão a ver, Então vocês carregam aí, E vocês vão poder depois, Mandar-me, Esta imagem, Ou façam um print, Por exemplo, Pronto, Também serve, Mas é isso pessoal, Esta é a minha tier list, Quero ver a vossa opinião, É o vosso turno de falar, E, De dar um like, E, De se inscreverem-se no canal, Se querem mais coisas de pokémon, E isso é tudo, Por hoje pessoal, Obrigado a todos, Por verem o vídeo, Mais uma vez, E vejo-vos a todos, No próximo, Até lá, Fiquem todos bem pessoal, Grande abraço, Tchau,